Pansieri, turma aqui no chat tá querendo saber quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro. O Pepa já é passado. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Cirilo. Forte abraço a você, também pro Pansi, pra quem nos acompanha aqui no apito final da Itatiaia. Chegando com as informações do Cruzeiro e a equipe Celeste sem treinador ainda, porque demitiu o técnico Pepa, ele que no comando do time Celeste, contabilizando aquele amistoso ainda na preparação, quando chegou ao último estrelado, são 26 jogos, 10 derrotas, 8 empates e 8 vitórias. A última derrota foi essa pro Grêmio no último fim de semana, jogo domingo, Cruzeiro irreconhecível em campo, 3x0, poderia ter tomado muito mais gol, a verdade é essa. E aí o Pepa sendo demitido hoje, essa comunicação feita pelo Cruzeiro. O Cruzeiro comunicou a saída do treinador com uma postagem nas redes sociais e colocando, né, o Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro. O clube informa que após a reunião nesta manhã, entre a diretoria de futebol e o Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva. Fernando Seabra e Vinícius Rovares conduzirão o treinamento desta terça-feira e o novo comandante vai ser anunciado nos próximos dias. Essa é a informação que a gente trabalhou ao longo do dia, quem seria esse treinador, fiz contato com vários técnicos. E aí o Cruzeiro pode optar por uma solução caseira, solução essa que é o Paulo Autuori. O Paulo Autuori pode ser o técnico do Cruzeiro. Uma reunião vai ser realizada amanhã com a presença do Paulo Autuori, do Paulo André, do Gabriel Lima, do Pedro Martins, diretor de futebol, e do Ronaldo Fenômeno. Lembrando que o Paulo André é o gestor do futebol do Cruzeiro, o Ronaldo é o líder da SAF, o Paulo Autuori é o diretor técnico, o Pedro Martins diretor de futebol, e aí o Gabriel Lima é o CEO do Cruzeiro. Vai ter uma reunião importante, e aí quem sabe o Paulo Autuori pode ser efetivado como treinador do time Celeste. E é uma história ligada ao Cruzeiro, né? Campeão no Cruzeiro em 97, ele que já passou pelo clube também em 2000, em 2007, é um treinador de 66 anos, e estava nesse cargo aí de diretor técnico do Cruzeiro, e lembrando que recentemente ele estava até trabalhando, né? Trabalhou no Atlético Nacional, saiu do time até recente, né? Foi em julho de 2023, e alegou até alguns problemas pessoais para deixar a equipe então do Atlético Nacional. Vamos ver se essa reunião pode resolver para esse caminho, ou se vai tomar um caminho diferente. Mas existe a possibilidade, sim, entre alguns nomes que o Cruzeiro buscou no mercado, essa opção pelo Paulo Autuori. Vale lembrar que alguns nomes que foram colocados, o Alex, por exemplo, o Cruzeiro não fez sondagem pelo treinador, o Odai Rioma, conversei com o Odai e não teve também nenhuma proposta do Cruzeiro, o Mano Menezes completamente rechaçado, não vai ser treinador do Cruzeiro novamente, inclusive com a SAF aí, é um crítico mais pesado da SAF, até falou da questão de idoneidade da SAF e tudo mais. O Rogério Ceni também é um perfil que foge um pouco desse padrão, e o Thiago Carpini foi sondado, sim, como eu disse na turma do Bate Bola, mas até para um outro projeto, quem sabe até o ano que vem. O Cruzeiro quer um treinador jovem, talvez para uma outra temporada, não para agora. Para agora o Cruzeiro quer um perfil de treinador experiente, que saiba lidar com o grupo, que tenha essa liderança nas mãos, que tenha bagagem no futebol brasileiro e que possa ficar até o fim do ano sem problemas, porque vários treinadores não aceitarão isso. E aí, quem sabe, junta com essa possibilidade do Paulo Toure ser efetivado no comando do time Celeste. Agora deixa eu trazer o recado da Visa Mundo. Você quer tirar seu visto para viajar para a China, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália? 3309-9449. 3309-9449. Tire seu visto com a Visa Mundo. É, meu amigo Carlos Quintal fala assim, a parte burocrática é minha. Você tira o seu visto e vai viajar com a sua família, vai curtir as férias com o trabalho da Visa Mundo. Viaje para os Estados Unidos, tire seu visto com a Visa Mundo. É o Cruzeiro, então, Cirilo, que vamos aguardar essa reunião que vai acontecer amanhã para a definição do novo técnico. E aí, entre esses problemas de arranjar um nome aí no mercado, de ter um nome certeiro, um nome que possa agregar valor, quem sabe, então, do Paulo Toure ganhando esse espaço com o aval também do Ronaldo Fenômeno. Cirilo. Obrigado, Pansieri. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre a semana do Cruzeiro também. Edu, quero te ouvir sobre essa possibilidade do Paulo Toure. E a gente dizia, o Pansieri trouxe ontem aqui no apito final, o Pansieri abriu o boletim dele falando sobre muita pressão sobre o comando técnico do Pepa. Ele disse isso ontem à noite aqui. Hoje veio a notícia pela manhã da troca do comando técnico, o Pepa não mais sendo o técnico do Cruzeiro. E a gente tem comentado, tem acompanhado você, você falou no debate dos comentaristas na segunda-feira, na extensão também no YouTube, na Itatiaia. E aí, quanto a essa relação, resultado e desempenho. Um Cruzeiro que vinha sendo até elogiado porque tinha melhorado defensivamente, porque tinha enfrentado grandes adversários. Bem, um Cruzeiro que estava pecando nos momentos finais de jogos recentes, tomando gol contra o Corinthians no fim e deixando dois pontos no caminho, tomando gol no fim contra o Palmeiras e deixando um empate valioso em São Paulo escapar, tomando gol em reta final de vários jogos recentes que vinham custando resultados, até a atuação que chamou mais atenção, que foi essa contra o Grêmio, que não me parecia ser uma regra na temporada do Cruzeiro, né? Tanto que as palavras no pós-jogo, a do Pepa na coletiva, a do Rafael Cabral, ao Pansieri também na zona missa no fim do jogo, elas davam conta de que era algo fora do normal. Eles diziam que a entrega, a atitude é inegociável. Foi a palavra que trouxemos na jornada e reprisamos ontem no apito também para a gente falar um pouquinho em cima disso. O Pepa já é passado no Cruzeiro. O Paulo Autuori é uma boa solução? É uma solução estranha, caseira. É um bom termo. É urgente, mas estranha, cara. Porque é que não foi anunciado ainda, né? Não. É uma possibilidade de ser o Paulo Autuori. Mas tá ficando esquisito, cara. Todo clube que o Paulo Autuori vai como diretor ele termina como técnico. É, tem vários exemplos, né? Vários. Vai como coordenador, acaba como técnico. Vai como diretor, acaba como técnico. Fica parecendo que ele vai querendo cavar alguma coisa, sabe? Eu não tô dizendo que é isso, mas fica parecendo. Se alguém vier e falar isso, não vou questionar como. Vários clubes que o Paulo Autuori vai como coordenador, como diretor, como gerente, seja lá como for, ele vira técnico. Então, é uma situação estranha, é uma situação que foge ao discurso da gestão do Cruzeiro. Não é a cara dessa atual gestão do Cruzeiro, que tem um perfil de busca por técnico, de entrevista, de estilo de jogo, se diz não ser uma gestão resultadista, não fazer a mesma coisa, a mesmice do futebol brasileiro, mas está fazendo ao contrário. Errou ao mandar o Pepo embora? Cirilo, é difícil afirmar isso, porque são sete jogos sem vencer. Nós não temos acesso a todos os dados que levam a essa decisão, né? Temos acesso ao resultado. Temos acesso ao resultado e assistimos os jogos e para falar que o desempenho talvez não fosse condizente com o que o placar final estava mostrando. Você mandaria embora, Pansi, pelo trabalho, pelo desempenho, pelo que o Cruzeiro joga? Não, não mandaria. Você mandaria embora pelo resultado, 17 jogos, duas vitórias? Não vejo nenhum absurdo ter mandado embora. Eu não teria mandado. Mas é muito fácil eu falar aqui no ar-condicionado, sentadinho na cadeira de comentarista. Outra coisa é o diretor de futebol de um clube do tamanho do Cruzeiro, com sete jogos sem vitória, zona do rebaixamento se aproximando, tem que tomar uma decisão. O Cruzeiro... Não compreendo, eu entendo. Sim.